Bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui à Cozinha da Ângela. Vamos fazer receitinha hoje? Hoje eu vou preparar uma sardinha assada no forno com batata. Uma delícia, uma maravilha. Bora lá? É bem simplesinha. Comprei aqui na minha cidade, né? Essa sardinha, ela já veio. Os filézinhos, né? Vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com o meu temperinho, né? Aí vocês ou faz como eu ou faz do jeito que vocês gostam, né? Com o tempero de vocês. Assada no forno com batata. Fica maravilhosa pra esse almoço de hoje, né? Vamos bora lá pra receita? Ah, antes que eu esqueça. Se você passou aqui no meu canal, se inscreva aqui. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Toda vez que eu postar um vidinho de receitas maravilhosas e deliciosas da Ângela, né? Espero que vocês gostem. Deixa like. Comenta aí embaixo também. Compartilha meus vídeos com as amigas das amigas. Bora lá pra receita? Bom, vamos começar pelas batatas. Eu tenho uma quantidadinha de batatas aqui, mas não vou descascar todas, não. Vou descascar só um pouco, né? Vamos começar porque essas batatas, vamos pôr elas pra dar... Sabe? Assim, pra cozinhar um pouquinho. Não deixar a cozinhada derreter. Pra ficar pré-conzida pra gente colocar. Porque a sardinha é muito rápida. Então, né? Se colocar a batata crua, vai demorar muito lá e não vai ficar legal. Eu faço assim. Mas se vocês quiserem colocar a batata e já levar tudo, não for? Fica à vontade. Aí eu vou descascar elas todas aqui. Aí depois eu volto pra vocês. Eu tô achando que eu vou descascar elas todas. Já são pequenininhas e tem umas que tá meio estragadas. Já vou aproveitar elas todas. Já vou. Prontinho. Elas já tá todas descascadas. Agora, essas pequenas aqui, eu vou cortar elas só... Vou fazer assim, ó. Só uma vez. Vou tá colocando aqui. Eu já lavei elas também, viu, gente? Tá limpinhas. Aí eu vou colocar aqui. Essa é maior um pouco. Ela é mais grossinha, né? Eu vou cortar ela em três. Porque eu vou deixar elas lá... Cozinhadas ali. Mas é bem rapidinho. Essa aqui também. E vamos começar pelas batatas, né? Vou cortar elas todas aqui e já volto. Isso aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, né? Nas batatas, pra elas cozinhar. Vou pegar meu fogo aqui. Essa água minha aqui, ela já tá morna, né? Ela já tava indo fogo aí, esquentando. Tá quente já. Vou colocar aqui. A hora que levantar a frivura, deixa dois minutinhos. Desliga. Aqui, ó. Os filézinhos que eu falei com vocês. Eu comprei essas assim. Tem essas que a gente compra fechadinha, né? Também. Aquelas fechadinhas, é bom a gente fazer na panela de pressão. Fica uma delícia. Isso aqui é um filézinho. Aí eu vou tá fazendo no forno com batata. Eu falei com vocês. Aqui é uma pasta de alho. O tempero, vou mostrar o meu, mas aí vocês podem tá fazendo com o que vocês, né? Que vocês gostam da casa de vocês. Essa pasta de alho minha aqui, ela não tem sal. É só o alho mesmo com o azeite batido, né? No liquidificador. Aqui, já é um tempero completo. Isso aqui tem sal. Aí eu vou colocar um pouquinho assim. Vou adicionar um pouquinho de pimenta calabresa. Isso aqui é a gosto. Esse aqui é um outro temperinho que eu tenho ali completo. Agora vamos adicionar meio limão. Vou tá colocando um temperinho desses aqui também. Aí o tempero fica a gosto de todo mundo, né? Cada um tem um gosto. Gosta. Mexidinha mesmo. Ah, eu gosto de fazer assim. Eu acho melhor assim. Melhor do que com a mão. Que aí não estraga os filés. E esse fica bom. Aí pra vocês verem como é que vai misturando tudo, né? Prontinho. Eu vou tá adicionando aqui nesse marinex. Mas pode tá fazendo uma forminha. As minhas batatas, elas estão assim, ó. Nem cozida demais. E nem crua. Que aí, ó, o garfo. Tá vendo? Nelas. Vamos começar com as batatas aqui. Vamos adicionar as batatas. Pode ser batata, pode ser o peixe. O que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem colocar primeiro. Adicionar isso aqui. A batata, eu deixei ela cozinha lá com sal. E depois eu coloquei um temperinho. Joguei um alhinho aqui. Uma pastinha de alho. Daquela mesmo que eu coloquei ali. Vocês podem estar colocando, né? Pra dar mais um sabor. Eu gosto de colocar as batatas no fundo. Mas não tem jeito certo de colocar, não. Pode tá adicionando o jeito que vocês acharem melhor. A de vocês. Agora eu vou colocar umas fatinhas, assim, ó. As negocinhas de cebola. Uns anelzinhos de cebola, assim. Gosto de colocar as bem abertinhas, assim, ó. Agora vamos regar com azeite. Vamos colocar um pouquinho de azeite. Agora que nós... Vem com a nossa sardinha. Pode ser com a pelinha pra cima, pra baixo. Eu gosto de fazer a caminha de batata, bom do peixe, né? Não querer colar embaixo aí, mas... Se você jogar bastante azeite, não cola, não. Se adicionar, assim. Fica muito bom. Pra quem gosta de sardinha, né? Se você não gostar, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar o restante da batata aqui, sateada. Só sobrou algumas fatinhas aqui. Acho que a gente tá colocando assim, ó. A beiradinha. Tá praticamente cozida mesmo. Colocar essa, assim, mais nada esperadinha. Agora vamos adicionar o restinho da cebola aqui em cima. Aqui. Agora vamos colocar mais um fiozinho de azeite. Prontinho. Agora... Escaltinho. Sobrou aqui do temperinho. Vamos regrar aqui. Prontinho. Agora é só ir no forno. Meu forno já tá aqui. Eu não vou tá adicionando papel alumínio. Mas se vocês colocarem as batatas cruas, é bom você estampar. Viu? Que aí é uma antiquinha. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Meu forno já tá pré-aquecido. Como eu não coloquei a batata crua, então não vai tá necessidade, né? Aí nós vamos olhando. Prontinho. É pra vocês verem. Tirei do forno agora. Tá super quente aí. Agora que chegou aquela hora boa, né? A gente tá esperando. Vou pegar um pano de prato. Tá muito quente, né? Tem que segurar aqui. Aí você pode fazer um arrozinho. Olha como é que ela fica. Você pode fazer um arrozinho. Tá uma delícia. Ah, eu vou ficando por aqui também com essa receita maravilhosa. Vou almoçar agora, né? Bom apetite pra vocês. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Beijos e tchau! Tchau!